Olá a todos e a todas, venho-vos desafiar a voar, a voar sobre umas salinas, a voar sobre e a partir de umas salinas. Estas são um conjunto de salinas da Figueira da Foz, aqui são as salinas da Casa do Salo da Figueira da Foz, a salina Eiras Largas. Quando nós olhamos para umas salinas ou quando percebemos que são salinas, surge-nos logo uma ideia muito básica, que é o sal. As salinas são para dar sal. E as salinas são para dar sal tal qual. É o nome que se chama o sal, tal qual é retirado das salinas. Sal tal qual. Tal qual. E é este tal qual sal que nós vemos aqui que primeiro visionamos e sentimos que para umas salinas servem. Mas se repararmos para além do sal tal qual, do outro lado vemos vegetação. E esta vegetação que nós vemos, se olharmos mais de perto, vemos que é uma vegetação muito variada. É uma vegetação espontânea que existe nas salinas. Esta chama-se gramata. São tudo plantas comestíveis. Não é só o sal que se pode comer na salina. Há estas plantas, que é a gramata branca. Há as células bravas. Há a salicórnia. Neste caso, vemos a salicórnia como que a proteger os ninhos de pernilongos, que também existem nas salinas aves, os pernilongos, os borreiros de coleira interrompida, que também edificam nas salinas. Mas as salinas também servem para outra coisa, já que dão plantas comestíveis, também dão para fazermos nas salinas encontros com amigos, com pessoas, nomeadamente aqui com o Celestino Ruivo, fornos solares. E fazemos ateliês nas salinas de fornos solares, onde confeccionamos comida em forno solar. E também servem para outras coisas, as salinas. Servem para nós as visitarmos. E aqui vemos um grupo de pessoas a visitar as salinas e a experimentarem a rera, ou seja, tirar o sal da salina. Mas também servem para tomarmos banho. Neste caso nas salinas, ou seja, nos canais que alimentam de água as salinas, tomamos banho de argila e depois limpamos o corpo com sarco córnea, que é outra planta que existe na salina. E também, se olharmos à nossa volta, depois vemos que existe agricultura que se pode articular com a salina. Neste caso é em Casal Santamaro Penacova, a Tio Preciosa, que faz plantas biológicas e com essas plantas biológicas faço, por exemplo, um sal para saladas com hortelã morisca, com orégãos feitas com agricultura que existe em torno da salina, neste caso em Penacova. E se faz também com o pólen de abelhas do Jardim Botânico, também se mistura com a flor de sal e se faz flor de sal com pólen de abelha, além do sal tal qual que vimos no início. Mas para além do sal tal qual existem muitos outros produtos, e claro temos a flor de sal tal qual é aquela que se tira da salina. E depois podemos articular os produtos da salina com outros artesãos e outras produções locais, como por exemplo, neste caso, as azeitonas que servem, que são curadas com o sal da Figueira da Foz. Por exemplo, também se pode articular os produtos da salina com os pastéis de Tentuga. Portanto, isto são pastéis de Tentuga vegetarianos com salicórnia, também se pode articular com outros produtoras e também se pode articular com o Museu de Sal da Figueira da Foz. Portanto, uma salina pode-se articular com... e também na salina se pode fazer ioga do riso. Isto é ioga do riso, sessões que fazemos na salina. E também podemos articular muitos outros produtores da região, por exemplo, em stands, em exposições, neste caso é a Feira de São Miguel em Penacova, onde estivemos presentes desde a Quinta dos Cozinheiros com vinhos, os enchidos das cebadas, o arroz, a garça branca de Mallorca. E também podemos articular com outros espaços de outras economias, como por exemplo o Mercadinho do Botânico, onde aqui vemos o atual reitor, mas que há muitos anos sempre foi fluidora do Mercadinho do Botânico desde o seu início. Isto aqui é outro espaço da Figueira da Foz, espaço saudável, o Mercado Saudável, também organizado pela Câmara, onde podemos, com outros produtores locais, articularmos e estar presentes a criar outro tipo de mercados. Aqui é um outro espaço na Serra da Estela, na Barriosa, Freguesia de Vido, Conselho de Ceia, que são uma outra microprodução que também me distribui o sal em Lisboa e no Algarve e que eu vendo também os produtos deles. É outra das articulações possíveis que fazemos, nomeadamente esta, como artista da Figueira da Foz, que se chama Atexa, que me ofereceu uma aguarela e agora não se vê, e da aguarela fizemos o logotipo da Casa do Saulo. E tudo isto que nós vemos é uma rede. É uma rede porque existe conectividade entre nós produtores, seja produtores artesãos, seja de serviços, seja instituições, sejam associações, seja da agricultura, seja do artesanato, seja do artesanato, do design, da fotografia. De todos estes, trabalhamos numa rede e é uma rede colaborativa. É uma rede colaborativa porque todos colaboramos nessa rede mutuamente. Todos tentamos criar produtos nesta rede a partir do sal, no meu caso, do sal tal qual, e criar conectividades com os outros produtos, serviços, instituições, associações, pessoas. E assim os outros elementos da rede também fazem o mesmo. A tipo preciosa que vocês viram aqui também está nesta rede e a partir da agricultura biológica que ela faz, tenta criar produtos novos e entrar em conectividade também com os outros produtores da rede. É uma rede colaborativa de produção porque todos produzimos alguma coisa. Produzimos bens, produzimos produtos, produzimos bens, produzimos serviços, podemos produzir ideias, podemos, como outras pessoas que estão nesta rede e que pertencem a vários departamentos da universidade, como no SES, também participam com ideias e todos estamos nesta rede colaborativa. Nesta rede colaborativa de produção, de produção local, de produção local porque é uma rede que funciona num território, num território sem fronteiras muito bem definidas, mas é um território constituído por pessoas, onde as pessoas estiverem. Portanto, é um território humano. E é esta rede colaborativa de produção local que está para além do sal tal qual, ou seja, está para lá do tal qual que nós vemos, que nós poderemos criar e desafiarmos uns aos outros a dinamizar. É esta rede colaborativa de produção local que é um desafio para as câmaras municipais, para as juntas de freguesia, para as associações de produtores, de artesãos, a podermos criar redes colaborativas de produção local nos diversos conselhos, onde todos, com os seus saberes, com as suas produções de bens, serviços, etc., poderemos criar uma nova realidade a partir de nós, de início um ato voluntário de nós artesãos, mas se tivermos um enquadramento no sentido de nos dar apoio, não sendo preciso gastar mais dinheiro, de as câmaras poderem dar apoio a estas redes colaborativas, poderemos criar uma nova realidade e, quem sabe, confrontarmos a chamada crise de uma forma diferente. Portanto, era só isto. Deixo 9 minutos e 39 para o próximo artesão. Deixo 9 minutos e 39 para o próximo artesão.